Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, atendendo aqui a pedidos de vocês, eu trouxe hoje uma partida aqui do Wesley So, olha, pra fazer orgulho aqui pra Paul Morphe, jogadores românticos, é o romantismo nos dias de hoje, vocês não vão acreditar, o Wesley So faz três lances brilhantes, sai sacrificando tudo, que partida espetacular, vamos ao vídeo, vamos lá! Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui, se você gosta dos nossos vídeos, já deixa aí também o seu like, e vamos a essa partida aqui espetacular que aconteceu nas Olimpíadas da FIJ 2022, a gente tem aqui de brancas o norte, o filipino que joga pelos Estados Unidos, o Wesley So, jogando pelo time da Armênia, o fortíssimo time da Armênia, e a gente tem aqui o Hrant Melkumian, um grande mestre de 2.634 de rating pesadíssimo, Wesley So abre a partida com o peão do rei e4, temos aqui c6 a defesa carocan, cavalo c3 d5, e aqui cavalo em f3, essa variante contra a carocan é bem perigosa, em geral os jogadores de carocan vão apresentar alguma dificuldade, é uma boa abertura aqui pras brancas contra a carocan, desenvolver os dois cavalos. A partida seguiu com o bispo g4 e agora h3, temos aqui bispo por f3, dama por f3 e e6, olha que abertura legal hein, bacana demais, partida seguiu com o bispo em e2 aqui pelo Wesley So, bispo c5 já desenvolvendo, rock colocando o rei em segurança e aqui cavalo d7 primeiramente, desenvolvendo esse cavalo que pode ir pra casa de e5, por exemplo, atacando a dama, e o outro cavalo tem a casa de f6. Aqui e por d5, temos e por d5, perdão, c por d5, torre d1 e aqui cavalo de g em f6 desenvolvendo e d4 atacando o bispo. Essa posição já aconteceu uma vez na história e jogaram essa posição com o bispo d6, mas aqui o Melcomian joga com o bispo em e7, a gente já tem uma partida, então aqui no lance 10 que ainda não foi jogada pelos mestres. Bispo d3 foi jogado pelo Wesley So, apontando já armas pra ala do rei e aqui sem temer nada o Melcomian faz aqui o rock e coloca o rei em segurança. Bispo em f4 segue com o desenvolvimento, uma excelente diagonal aqui para o bispo de casas escuras e agora cavalo b8 vai manobrar pra cima do peão central. O Wesley So, sabendo disso, já se antecipa e libera o peão de c, porque depois de cavalo c6, c3 deixa o centro sólido. A partida seguiu com torre em e8 e agora torre em e1, voltando as atenções aí pra essa coluna semi-aberta aqui pras brancas, e agora g6 foi jogado já colocando algum granito nos ataques aqui de ala do rei, já percebendo que vem chumbo grosso por aí, né? Cavalo g3 chegou de qualquer maneira pelo Wesley So e eu te pergunto, pra onde vai esse cavalo? Não sei, mas o Wesley So sabe. A partida seguiu com o cavalo d7 agora aqui pelo Melcomian e agora torre e3. O Wesley So tá assombrando aqui o adversário, porque ele começou a trazer as peças pra ala do rei. O jogador armênio já tá desesperado aqui e ele malandramente, espertamente manobrou o cavalo pra dar reforço pra e5 e soltar o jogo. E agora finalmente ele joga aqui o lance e5. E nessa posição, as pretas tão ameaçando duas coisas, o bispo e também dá um garfo aqui. E o Wesley So vai pra um lance aqui espetacular, galera. Ele solta a criatividade aqui, um negócio de outro mundo e manda bala no lance bispo h6. O computador nem gosta muito desse lance, mas ele não gosta pelo seguinte, eu vou explicar. Porque se o adversário fosse um robô e jogasse da forma mais precisa do mundo, né? O robô faria bispo f8, que seria o melhor lance e não o natural garfo aqui. Mas o melhor lance, segundo os computadores, seria bispo f8. E depois de um bispo pro f8, e4. Tem que jogar igual a máquina pra fazer isso aqui, né? Aí depois sim, aí depois de cavalo pro e4, peão toma, bispo toma. E rei pro f8, por exemplo. Aqui as pretas estão ligeiramente melhores. Agora, até entre seres humanos é complicado jogar isso daqui de negras também, hein? O computador dá um pontinho de vantagem aqui pras negras. Mas o que você joga depois de torre a1 ou torre ae1? Por exemplo, dama f6 querendo trocar, dama g3 evitando. Tem peão passado, tem peões a mais, tem ataque pra cima do rei, tem torre na terceira horizontal. Como é que segura esse ataque aqui das brancas? Mesmo nessa melhor linha das negras, eu não sei não. Entre seres humanos o bicho ia pegar. Mas o fato é que a partida seguiu com o lance e4. Dando um garfo aqui no Wesley So. E agora Wesley So? O Wesley So me manda o primeiro lance brilhante da partida. Um lance espetacular pra encher de orgulho aqui pro Morphe, galera. Wesley So vai pro único lance da posição. E aí, captura de bispo ou de cavalo? Ou de dama? Ou de torre? De torre, galera! Lance brilhante, o primeiro dos três lances brilhantes aqui de Wesley So. Torre por e4. O que que tá acontecendo? O meu comiã segue aqui com o cavalo f8. Porque ele percebeu uma das combinações mais bonitas desse milênio. Que é o seguinte. É que esse milênio começou há não muito tempo, né? Agora é o seguinte, pessoal. Qual que é o ponto todo? Por que ele jogou cavalo f8? Por que ele não tomou essa torre? Porque se ele tomasse essa torre, galera, o Wesley So teria sacrificado a torre. E em seguida teria sacrificado a dama com dama por f7. Olha que coisa maravilhosa. E depois de rei por f7, uma sequência forçante de cheque mate. Bispo c4, cheque. Não dá pra cobrir esse cheque. Nenhuma peça consegue cobrir o cheque. O rei já não tem tantas casas assim. Sobrou somente a casa de f6. Cavalo por e4, cheque. O rei está privado de casas de fuga. Só sobrou a casa de f5. Mas aí, com o cavalo atacado. G4 sacrificando a torre, a dama. E agora o cavalo. A partida seguiria com o rei por e4 forçado. O rei já não tem mais nenhuma outra casa. F4 também não está disponível. Rei por e4. E aí seguiria com torre e1, cheque. E o rei vai sendo trazido. Olha isso, que bizarro, né? O rei vai sendo trazido. Agora forçado aqui a casa de f3. E aí torre e3 entregaria essa partida imortal aqui. Esse belíssimo de um cheque mate, né? Inacreditável lance torre por e4. Brilhante aqui do Wesley So. Aqui o Malcomian calculou tudo isso e falou Pera aí, não dá pra capturar mesmo. Vou ter que me defender. Depois de quase meia hora pensando aqui, ele segue com o cavalo em f8. E agora o Wesley So segue com torre em f4. Pressão na casa de f7. O ataque pra cima da ala do rei continua. F5 foi jogado. E o Wesley So segue agora com o segundo lance brilhante. Galera, ele não tá de brincadeira hoje. Ele tá querendo... Mica e o tal, tá aplaudindo. Tá uma festa. Porque agora cavalo aqui por f5. Segundo lance brilhante aqui do Wesley So. Fica aí que tem mais. G por f5. Agora torre por f5. Finalmente o Malcomian teve que aceitar esse sacrifício. Realmente era muito difícil você recusar esse cavalo aqui. Realmente a posição vai estourando. Então aqui foi capturado. E agora a dama d6 foi jogada. Vamos ver como é que segue esse ataque aqui do Wesley So. Dama g4 com cheque. E olha só o problema do Malcomian. Ele quer jogar um lance como dama g6, por exemplo, e não pode. Porque aqui as brancas teriam torre por f8 cheque. Abrindo um ataque descoberto aqui pra cima da dama. Depois de bispo por f8. Bispo por g6 e as brancas tem a vitória. Portanto a partida seguiu com o cavalo g6. E parece que agora as pretas se defenderam. Mas o Wesley So vai pro terceiro lance brilhante, galera. O terceiro lance brilhante da partida. Torre por d5. O que que é isso? Oferecendo mais uma peça aqui em sacrifício. E o Malcomian, incrédulo, calcula aqui e joga o lance dama em f6 aqui, né? Qual que é o ponto tudo aqui? Ele já sabia até o que vinha, né? Aqui é o tema do desvio, galera. Existe uma pressão muito forte aqui pra cima do ponto de g6. O Wesley So tá entregando tudo pra seguir com ataques aqui na ala do rei. Ataques aqui de cheque mate, né? Aqui tá ameaçando a torre. Todo tipo de ataque descoberto. E se capturasse o bispo, o cheque mate chega muito rapidamente. Então a partida seguiu com dama em f6. Aqui o Wesley So tem que continuar. E ele segue aqui com g3, o melhor lance da posição, controlando as casas de h4 e f4. Bispo em f8 propondo trocas. E aqui, se a gente fizer uma contagem material da história, né? Wesley So continua com uma peça menos. No entanto, ele já tem aqui 4 peões pela peça sacrificada. Fora o ataque pra cima do rei exposto. E a partida segue com torre f5 perseguindo a dama. Dama em e7. Bispo c4, cheque. Não tem como cobrir esse cheque. Rei h8. E depois de bispo g5, galera. O Mel Cumiã não aguenta mais. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Foi uma partida aqui brilhante do Wesley So. Brilhante. Pra mim, a partida mais bonita das Olimpíadas da FI de 2022. Certamente, né? Com 3 lances brilhantes. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui qualquer lance. Vamos tentar manter a dama aqui no tabuleiro. Dama c7. Tá vindo torre f7. E depois de, por exemplo, o dama d6. Tá vindo aqui torre por h7. Wesley So não tá de brincadeira nessa partida, né? O rei não tem pra onde ir. Teria que capturar. E aí dama h5 seguido aqui de dama em h6. Se cobrir de bispo, dama em h6 também. Vai entregar cheque mate. Tanto faz, né? Vai entregar cheque mate. É, não é uma partida espetacular aqui do Wesley So. A gente tem aqui o relatório 95,5% de precisão. Como é que pode o computador não ter gostado do lance bispo h6? Se não fosse por bispo h6, essa partida não ia ser essa maravilha. O computador não sabe aí de nada. Mas ele sabe das coisas quando ele dá os 3 lances brilhantes aqui pro Wesley So. Que espetáculo. Que partida. Pra ficar aí com certeza pra história, né? Mas é isso. Postem aí. Opa, cadê o fim do vídeo aqui? Cadê a telinha? Postem aí nos comentários. Pronto. 3, 2, 1. Isso. Postem aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa partida. Tá bom? O que vocês acharam desse imortal? Quem é que tá aplaudindo? Se é o Tal, se é o Morphus, se é outro jogador? Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!